Música A Mostra 6x6, que acontece no centro de Florianópolis, apresenta seis apartamentos compactos, decorados por seis escritórios de arquitetura. Todos têm em torno de 45 metros quadrados e foram projetados para perfis diferentes de moradores. Nós imaginamos um casal jovem que trabalha aqui pelo centro e trabalha muito. Então, ele quer chegar em casa e ter um porto seguro, um lugar para descansar. É um ambiente que tem 45 metros quadrados. O que a gente imaginou para esse ambiente foi de saída, que todas as atividades cotidianas, corriqueiras da vida normal pudessem ser exercidas aqui, pudessem se desenvolver principalmente com qualidade de espaço e com qualidade de interação entre as pessoas aqui dentro. Então, a gente procurou fazer um ambiente que, ao mesmo tempo que ele tenha a possibilidade de ser bipartido, para ter um espaço mais reservado, com mais privacidade, que é o quarto, e um espaço mais social, que seria a sala, a cozinha e o jantar. A ideia do projeto foi aproveitar todos os espaços, até porque espaço no centro hoje é um luxo. Na cozinha tem armário para mantimentos, tem espaço para guardar bastante louça, na sala tem um roupeiro para roupa de cama, espaço de sobra, nos quartos tem um armário bem confortável para duas pessoas. Os armários são um dos pontos altos do projeto. Cada canto foi aproveitado. Tem armários com até 15 centímetros de profundidade. Uma solução bacana para ambientes totalmente integrados são os painéis que substituem as portas, como esta que divide a área de serviço. Para marcar a cozinha e promover uma separação visual da sala, os arquitetos criaram uma caixa de madeira sob medida. Outro ponto importante do projeto é que a gente não queria perder privacidade. Então, nós bolamos uma porta que é de correr e fecha toda a área íntima do apartamento e ela é toda revestida de espelho para o lado da área social. Então, quando o quarto está fechado, a área social ainda dobra esse tamanho. Outro truque que ajuda a dar unidade e ampliar o espaço é manter o mesmo piso em todo o apartamento. A opção foi pela madeira natural que contrasta com as cores suaves. A gente usou sempre grandes planos para dar uma ideia de ampliar o espaço. Então, o painel da sala é todo único, não tem muito detalhe, muito ornamento. É um painel liso. A cozinha é da mesma forma, ela está encaixada nesse painel cinza, mas ela é toda da mesma cor. É sempre para dar a ideia de alongar. E por incrível que pareça, para ampliar o espaço, a gente usou móveis grandes também. Tem uma mesa de 3 metros, tem um sofá de 2,40 metros, tem uma cama normal, tamanho padrão. A estética é o resultado. A gente busca a funcionalidade e tudo, porque o espaço é para ser vivido, para ser utilizado, tem que ser prático, tem que ser limpo, tem que funcionar. As atividades têm que acontecer aqui dentro, mas essa questão da estética não é um resultado por acaso. A nobreza está na qualidade do espaço e não no acabamento. O acabamento é um mero detalhe, mas que a gente sempre se preocupa. Aqui, no caso, a gente pensou em fazer uma base neutra. Então, tudo com tons de off-white, tudo muito claro, até para valorizar o piso que a gente usou, que é de uma madeira bem nobre. E o restante, a decoração, é para imprimir a personalidade de quem vai morar. Eu acho que é uma premiação muito bacana, muito importante, mas nós, hoje, a gente não especifica a loja se ela não tiver qualidade, se ela não tiver um bom produto, um bom atendimento e um excelente pós-venda. Então, assim, para nós especificar as lojas de casa de design não é pelo prêmio, é porque elas são lojas que dá para confiar, que dá para acreditar.